Abertura 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 Quando a vida é real, continua pra lutar Se tudo está perdido, não sobra as bênçãos Se não está em luta, se não está em luta Quando a vida é real, continua pra lutar Oh, man! Aí, nós somos os Freaknits Muito obrigado a presença aí, quem acompanhou Aí no Gig Show Livre Todo o Brasil aí, valeu Galera presente hoje aqui no Espaço Som Mais uma vez foi uma honra Fliquins, 22 anos aí na estrada Na bateria, professor Rafael Quando tiver emprego Enquanto o meu filho vai falar Eu digo quando tá Vocal, guitarra, Arthur E vocês também Fazem parte dessa banda Vamos lá Eu digo quando tá 00h 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 Quando a vida verá o motivo causar Muito obrigado aí, muito bem amigos, valeu O motivo para lutar, já estamos aí, fechando uma gata, amigos das casas, muito quanto que existe A galera conectada aí, no espaço sol tem muito funk rap pra nós aí Como diria o Barata, tem pra ganhar, tem pra ganhar Valeu